Aperta a segunda reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Inclusive eu. Vamos ver aqui. Cadê? Acesso biométrico. Vamos lá. Esse trem vai me ler. Não me lê, não. Você tem que colocar... Isso. Foi. A presidência, nos termos do parágrafo, do primeiro parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada. E solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio do senhor Watson César Ferreira, denunciando uma agressão sofrida pelo seu pai, policial militar reformado, ao tentar registrar um boletim de ocorrência na 31ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, vindo a sofrer agressões na referida unidade, resultando em uma paraplegia e, posteriormente, óbito? Óbito. Vamos ter que tomar providências em relação a isso. A presidência comunica que serão reiterados os seguintes requerimentos da comissão. NS 11.805, 116.810A, 11.813 de 2022. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência, nos termos do artigo 173, terceiro, combinado com o artigo 284, primeiro do regimento interno, deixa de receber o requerimento de comissão 415, de 2023, por já ter sido aprovada em reunião anterior. Sobre a mesa, requerimento de deputados. Vamos lá. Primeiro, excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos. As deputadas e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação da ocupação Fábio Alves, localizada na ocupação do Barreiro, em Belo Horizonte, e a ameaça de despejo, visando construir alternativas de resolução do conflito e de garantia do direito à moradia da comunidade. Deputada Bela Gonçalves, deputada Andréa de Jesus e deputado Betão. Em votação, os deputados que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidenta. Com a palavra. Se os demais colegas concordarem, fazer a leitura de todos os requerimentos e votação em bloco. Pode ser. Na minha parte. Ok. Pode ser. Isso aqui já foi repetido. Requerimento de comissão número 416 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a atual situação da Federação dos Congados de Minas Gerais. Sala de comissões, 14 de março de 2023. Andréa de Jesus. Requerimento de comissão 348 de 2023. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância da Fundação Educacional Caio Martins para o Estado de Minas Gerais e sua extinção proposta pelo governador Romeu Zema, pelo projeto de lei 359 de 2023. Autoria deputada Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte para debater os problemas com as moradias do Morro do Papagaio, que estão sendo afetadas por rachaduras e trincas devido ao trabalho de máquinas pesadas da Orbel, além de problemas com o atendimento da CEMIG e COPAS. Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a atual situação do sistema prisional no Estado e as inúmeras violações de direitos humanos nas unidades. Presídio o professor Jaci de Assis, penitenciária Três Corações, penitenciária Francisco Sá, penitenciária professor João Pimenta da Veiga, penitenciária deputada Expedito de Faria Tavares e penitenciária de Formiga. Autoria da deputada Andréa de Jesus. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada visita à penitenciária professor João Pimenta da Veiga e ao presídio professor Jaci de Al, Jacis, no município de Uberlândia, para averiguar as atuais condições do local e possíveis violações de direitos humanos. Autoria, deputada Andréa de Jesus. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para acompanhamento da execução da política pública estadual de proteção de promoção de habitação de interesse social, atendendo a proposta de ação legislativa 205 de 2022, apresentada por Camila Álvares dos Reis, do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População à Situação de Rua e Catadores, e outros no âmbito do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023, para revisão para 2023. Deputado Marquinho Lemos. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 223, 22º, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre as medidas que são tomadas em caso de descumprimento contratual da parte das empresas responsáveis por fornecer alimentação às unidades prisionais de juiz de fora e demais municípios da Zona da Mata, tendo em vista a operação realizada pela Vigilância Sanitária na última sexta-feira, 10 do 3, que flagrou o transporte inadequado das marmitas e em condições impróprias para consumo. Requer ainda seja informada quais as ações realizadas e a periodicidade das inspeções sanitárias nos últimos quatro anos, detalhando o dia, o mês, a unidade, bem como a quantidade de marmitas analisadas e recolhidas, descrever as irregularidades que foram encontradas. Deputado Betão. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º, A, do regimento interno. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providências para que sejam tomadas medidas contratuais e sanitárias em caráter emergencial quanto à qualidade das marmitas disponibilizadas nas unidades prisionais de juiz de fora e demais municípios da Zona da Mata, com vistas a garantir a alimentação digna e própria para o consumo. Requer também que sejam estabelecidas as cláusulas contratuais que garantam a qualidade dos alimentos fornecidos nas unidades prisionais ou, em caso de descumprimento, possibilitem o rompimento imediato do contrato. Deputado Betão. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º, A, do regimento interno, seja encaminhado ao juízo da primeira vara cível da comarca de Ibirité e ao representante do Ministério Público da 4ª Promotoria de Justiça de Ibirité, pedido de providências para apurar irregularidades e possível abuso cometido pelos agentes públicos que cumpriram ordem judicial exarada no processo número 5.005, 143, 29, 20, 21, 8, 13, 01, 14, na data de 15 de 3 de 2023, na Fazenda Jacaré Varsa da Barca, na zona rural do município de Mário Campos, considerando que não houve notificação e preparação prévia, medidas de acolhimento e assistência às famílias, demolição das moradias sem autorização judicial e, estando pendente, reclamação no Supremo Tribunal Federal e processo de mediação junto à mesa de diálogo do Governo do Estado, dentre outros direitos humanos fundamentais violados. Assinam deputada Bela Gonçalves e deputada Andréa de Jesus. Assinam deputada Bela Gonçalves e deputada Andréa de Jesus. Então, eu transfiro a presidência para a deputada Beatriz, para a votação do primeiro requerimento lido. Em votação, os requerimentos lidos, com exceção daqueles em que eu sou signatária. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Agora transfiro a deputada Bia para a apreciação do requerimento. Requerimento assinado pelas deputadas Bela Gonçalves, Andréa de Jesus e Betão, que seja realizada audiência pública para debater a situação da ocupação Fábio Alves, localizada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e a ameaça de despejo, visando construir alternativas de resolução do conflito e de garantia do direito à moradia da comunidade. As deputadas e o deputado que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Bia. Eu passo então a presidência agora ao deputado Betão. Ok. Requerimento de comissão dos deputados e deputadas. Andréa de Jesus, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Macaé, Evaristo, Leleco Pimentel e deputada Leninha. Requer a vossa excelência no artigo 100, inciso 15 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a licitação e o leilão homologado pelo Estado de Minas Gerais para elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do Rodanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Concorrência Internacional nº 001-2022. E os impactos do traçado do Rodanel metropolitano para a população local, povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento. Bem como realizar o lançamento da frente parlamentar de enfrentamento ao Rodanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Lido o requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão, deputada Bela Gonçalves e deputada Andréa Jesus, seja realizada audiência pública para debater o despejo de famílias, moradoras e agricultores do sítio conhecido como Jacaré ou Fazenda da Barca, localizado na zona rural do município de Mário Campos. Realizado em 15 do 3, bem como as violações de direitos humanos decorrentes. Lido o requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem? Pois não. Aliás, aprova tudo e eu falo no final. Pode ir. Tem mais dois aqui. Já foram lidos, mas eu faço a leitura dos dois aqui, colocando em votação rapidamente. Requerimento de comissão, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e deputada Leninha, requerimento que seja realizada audiência pública para debater a redução orçamentária e a desmobilização de equipes, serviços e assessorias técnicas independentes às comunidades da Baceta do Paraiopeba. E requerimento da deputada Bela Gonçalves e Andréa de Jesus, seja encaminhado ao juiz da primeira vara cível da comarca de Berité ou representando o Ministério Público da 4ª Promotoria de Justiça de Berité, pedido de providência para apurar irregularidades e possível abuso cometido pelos agentes públicos que cumpriram ordem judicial exarada ao processo na data de 15 de junho de 2023 na fazenda Jacaré Várzea da Barca, na zona rural do município de Mário Campos, considerando que não houve notificação e preparação prévia, medidas de acolhimento e assistência às famílias, demolição das moradias sem atualização judicial, estando pendente de reclamação do Supremo Tribunal Federal, processo de mediação, junto à mesa de diálogo do Governo do Estado, dentre outros direitos humanos fundamentais violados. São os anexos. Estão lidos os requerimentos. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. É aprovado. Devolvo à presidência a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Betão. Queria colocar uma questão sobre esse último requerimento que foi aprovado, que gerou também uma audiência pública e um pedido de providências, tanto do Ministério Público quanto do juiz responsável pela causa, chegou até essa comissão a situação de famílias que moravam há mais de 20 anos, Betão, e plantavam ali em Mário Campos, que estariam sendo despejados já com uma ação transitada em julgado. A despeito de descumprimento da DPF, que discute a questão dos despejos pós-pandemia, na pandemia e a regra de transição pós-pandemia, a despeito da questão de haver mediação na mesa de diálogos e também descumprindo a própria ordem judicial que não permitia a demolição, o oficial de justiça juntou com o proprietário e foi lá e demoliu tudo. Demoliu tudo, Betão, descumprindo todos os procedimentos que são previstos no Estado de Minas Gerais. Então a gente vai acompanhar esse processo de perto, porque são quatro famílias, mas quatro famílias que foram extremamente violadas e se a gente não toma providências em relação a essa forma como o judiciário se alia aos proprietários, muitas vezes, para cumprir, fazer cumprir decisões como eles querem, inclusive extrapolando o que foi determinado pelo juiz, a gente vai, enfim, vai ver uma violação de direitos humanos a cada dia nesse Estado. Então, só queria comentar, porque hoje de manhã a nossa equipe esteve presente em loco, viu as casas derrubadas e queria deixar aqui meu máximo repúdio a essa situação que aconteceu em Mário Campos hoje. E em relação, gente, rapidamente, para a gente também não atrasar, a questão que foi trazida, logo um e-mail do senhor Watson César Ferreira, eu entendo que preciso conversar, a gente precisa conversar com a presidenta, mas o caso é grave, muito grave, que talvez tenha que, inclusive, ter uma visita nossa no município de Juiz de Fora. Uma agressão policial dentro de um batalhão que resulta em paraplegia e óbito. É uma denúncia extremamente grave, né? E é uma delegacia de Juiz de Fora, eu acho que, depois conversando com a deputada Andréia, a gente pode combinar de ir até essa delegacia para fazer uma diligência em loco sobre o que aconteceu, né? Enfim. Grave, né? A gente recebeu atualmente, mas simpática de 2022. Ano passado, né? Tá certo. Deixa eu, então, as... Indagam, senhores deputados, se tem mais alguma questão para colocar. Então, às 14 horas e 21 minutos, eu declaro encerrada a reunião ordinária. E aí E aí E aí Obrigado.